Música Olá internautas do portal Joinville, continuando a nossa série de entrevistas com os candidatos. Agora ao meu lado o candidato pelo PSTU, Jonas Zorben. Jonas, para começar, você sendo uma pessoa desconhecida pelo grande público, gostaria que você falasse um pouco da sua história e quem é Jonas Zorben. Então, eu sou o Jonas, tenho 29 anos, eu sou natural do sul do estado de Orleans e comecei a minha vida política, minha militância, minha participação nos movimentos sociais em Criciúma, uma grande cidade do sul do estado, onde eu cursava faculdade na Unesc, na Universidade de Criciúma, curso de matemática. Então, já no curso de matemática eu comecei no movimento estudantil, as manifestações por redução de tarifa, de ônibus, pela redução das mensalidades da universidade, isso no centro acadêmico de matemática. Logo me formando eu virei professor e também comecei a participar das lutas muito mais ligadas à educação, melhores salários, direitos do trabalho dos professores. E desde então sou um professor. Então, comecei a dar aula lá em Criciúma, na região de Criciúma, e há um ano e oito meses eu estou morando em Joinville, passei no concurso da rede estadual e atualmente moro aqui. Então, nesse período aí de sete, oito anos, desde os meus 20 anos, a minha vida é dedicada às manifestações, lutas da classe trabalhadora. No último período, além da educação, especificamente do movimento estudantil, claro, depois que eu entrei no partido, mas muito mais voltada na classe operária industrial mesmo. Aqueles trabalhadores que estão nas empresas, nas indústrias, que produzem toda riqueza. Ou seja, para tentar transformar de fato a realidade dessa classe, dessa parte da nossa população, que é quem produz tudo. Há uma grande força sindical, principalmente nos anos 80, final dos anos 70, que envolvia justamente a classe de trabalhadores, que envolvia a parte metalurgia, a parte industrial mesmo. Hoje, parece que há uma força tão semelhante ou até maior que envolve a classe dos professores ou a classe dos servidores públicos. Aqui, vocês imaginam como um partido que ocasiona uma mudança como essa na história do Brasil até? É legal tu resgatar isso, a história do Brasil e esses grandes movimentos que tiveram. E a gente pode até falar a CUT, o grande surgimento da CUT na década de 80 e do PT, o Partido dos Trabalhadores e a CUT quando foi criada na década de 80, eles tinham uma ideia muito clara. Era uma ideia que não tinha como governar para dois lados conciliar. Não tem como tu fazer a vontade do patrão e a vontade do funcionário. Isso não tem como. O funcionário quer ganhar mais, o trabalhador. Se ele vai ganhar mais, vai atacar o lucro do patrão. Isso não tem como conciliar. E durante um tempo, eu que sou do PSTU há 7, 8 anos, mas o PSTU, antes de ser PSTU, foi parte da fundação do PT e participou ativamente da CUT. A gente saiu fora, foi expulso do PT em 91, 92, por aí, justamente porque o PT desde lá já abandonava isso. Então, para nós, isso é central. A gente acha que não tem como administrar para os outros. Todos os políticos, seja para a presidente Marina, Dilma, Aécio, dizem que vão governar para todos. Isso é mentira. Não tem como administrar, governar para os patrões, para os ricos, empresários ou, ao mesmo tempo, para os trabalhadores. É uma escolha. Para onde vai o dinheiro? O que se faz? Enquanto o salário mínimo hoje está em torno de R$ 700, os grandes empresários faturam muito, muita grana. Só para ter um exemplo. VEG e Tupi, juntas aqui do norte do estado, no último ano, 2013, lucraram R$ 1 bilhão de reais. Ou seja, R$ 1 bilhão de reais graças ao trabalho dos trabalhadores que estão na fábrica. E qual é o salário médio desses trabalhadores? Começa ganhando R$ 1.000, R$ 1.100, depois até aumenta um pouco, mas é muito baixo do lucro que eles produzem. E a tua pergunta do porquê hoje professores, o funcionalismo público em geral está mais na luta, tem muito a ver também com como é tratado no serviço privado. Uma luta, uma greve, uma mobilização no serviço privado, geralmente os patrões travam ela, tratam ela o quê? Demitindo, assediando. E isso é um dos aspectos do nosso programa que a gente quer levantar. Esse dado que eu falei de lucro, por exemplo, é assim que funciona. Os trabalhadores trabalham, trabalham, trabalham e produzem muito lucro. Quando vem alguma crise ou reduz a produção, qual é a saída que as empresas fazem, os grandes empresários bancários? É demitir, é reduzir salário, é reduzir direito. E para nós isso tem que ter um lado claro. Por exemplo, o governo Dilma deu muita isenção para várias montadoras, Colombo, várias isenções, BMW aqui no norte do estado. E quando um trabalhador é demitido, o que eles fazem? Nada. Por que eles não fazem uma lei que garanta a estabilidade no emprego? Que garanta o quê? Um salário condizente. Que garanta o quê? Que eles podem ter direito a se organizar, a fazer suas lutas nos sindicatos. Então, justamente por isso, eu acho que nos funcionários públicos as lutas são até um pouco mais fortes. Porque a questão do emprego, da demissão, isso pesa muito. Você falou, tocou na situação do Partido dos Trabalhadores e partindo dele, nascendo dentro dele praticamente o PSTU. Imagina-se que o PSTU um dia possa chegar onde o Partido dos Trabalhadores está hoje mesmo, não fazendo essas coligações, esses acordos que o Partido dos Trabalhadores fez? A gente quer chegar ao poder e governar esse país, mas não é um desejo do PSTU e nós, enquanto pessoas, fazer isso. A gente quer que os trabalhadores governem e administrem esse país. O que isso significa? Significa que os sindicatos, as organizações de bairros, centros acadêmicos dos estudantes, diretórios acadêmicos, associação de moradores dos bairros, ou seja, todas as organizações dos trabalhadores é o que vão decidir o que vai ser feito. E não meia dúzia, 500 deputados, 80 senadores, vereadores e prefeitos que vão decidir isso. Na sua grande maioria, esses deputados, senadores, são grandes empresários. E aí eles decidem e optam para administrar por eles. Então a gente acha que essa lógica deve ser invertida. Nós somos um partido socialista dos trabalhadores. A gente tem um programa muito claro ante o regime. O que é isso? A gente acha que nesse regime, no capitalismo, o que vai acontecer com os partidos que chegam ao poder é o que aconteceu com o PT. O que vai fazer? Vai começar a pegar dinheiro de empresas, vai ser financiado por empresas, porque a única forma de se eleger é um jogo de carta marcada às eleições. Se fala democracia, não sei o quê, mas não, é um jogo de carta marcada. Você elege quem mais recebe, só para ter um exemplo. Os grandes presidenciados vão ganhar bilhões de reais, 150 bilhões, e vão gastar isso na campanha. De onde veio o dinheiro? Das empresas. Então a gente quer sim, mas a gente quer de uma outra forma. A gente não quer ganhar, ser eleito para administrar o sistema capitalista, para ir lá fazer o que o PT faz hoje. Então a gente quer fazer uma transformação profunda na realidade. E isso para nós, a nossa participação das eleições, é tentar fortalecer essa ideia. Fortalecer que tem que ter um lado claro, é o lado dos trabalhadores. Não tem como para os dois, é o lado dos trabalhadores. Como que faz isso? Por exemplo, o Brasil hoje tem uma dívida pública e todo ano o governo federal destina quase 50% do que arrecada para pagar dívidas, juros, para banqueiro, empresário. Ou seja, tudo que a gente arrecada imposto, que não é pouco, 50% vai para banqueiro e empresário. Se quisesse governar para trabalhador, tudo isso teria para o trabalhador. Então qualquer partido que vá se eleger, que vá ganhar dentro dessa democracia, do capitalismo, infelizmente vai ser um novo PT que aconteceu. Um PT que antigamente lutava pelos trabalhadores, hoje traiu. Então a gente quer sim estar no poder, mas junto com os trabalhadores. Eles controlando e podendo decidir tudo. Então muito mais do que uma chance clara de o Jonas ocupar realmente a sua carga, a sua cadeira, aliás, no cargo político, é uma vontade também de fortalecer o PSTU em Santa Catarina, em Joinville e no Brasil como um todo. Sim, é isso, mas a gente quer eleger também. A gente participa porque a gente acha que ter um parlamentar eleito, se for deputado federal, eu acho que é importante ter um ponto de apoio às lutas. Alguém que vá jogar essa ideia lá no meio. Não temos nenhuma expectativa de que um parlamentar ou um eleito do PSTU sozinho vá mudar tudo. Agora ele lá dentro vai propor ideias. Por exemplo, o país tem que ter uma lei de responsabilidade social com a vida das pessoas, com saúde, transporte, e que de fato ataque tudo o que é do patrão e reverte para os trabalhadores. As jornadas de junho, as lutas que a gente teve ano passado no país, que levou milhões de pessoas às ruas, o estopim foi a questão do transporte. Não pegar só um aspecto do transporte. O Joinville hoje e todas as cidades, grandes cidades são assim. Máfia de transportes controla o transporte coletivo. Em Joinville, em Gideon e Transluza. Em Criciúma, onde era, também duas empresas similares controlam a empresa de ônibus. Como é que funciona? Elas ganham muito lucro com os trabalhadores andando de ônibus e nada se faz. A tarifa cada vez se aumenta, péssimos serviços e tudo mais. Nós do PSTU vamos propor o que isso, por exemplo, se for eleito? Não, tem que acabar com isso. Tem que ter um sistema de transporte no país que seja estatizado. Por que estatizar? Nós não queremos que ninguém ganhe dinheiro, tenha lucro, através do ir e vir das pessoas. De se transportar pela cidade, que é um direito. Então, essas propostas, essas ideias, nós vamos levantar se for eleito. Agora, como vai ser aprovado isso? É mobilização, é luta, é os trabalhadores na rua ir pressionando. É assim que vai funcionar. Então, a gente quer fortalecer uma ideia, mas quer eleger também. Eleger porque é parte dessa ideia. Jonas, quando a gente fala dessas conquistas, a gente já pensa do apoio de outros partidos em relação ao PSTU. Há algum outro candidato de outro partido que, de repente, pensa mais ou menos como vocês? Ou realmente, da mesma forma que vocês, somente no PSTU? Então, a gente, até no Estado, tentou fazer uma frente com o PSTU e o PSOL. PSTU, PCB e o PSOL. Isso não foi possível. O PCB não quis muito conversa com a gente. E o PSOL tentou uma conversa e não deu. Mas tem projetos diferentes, principalmente PSTU e o PSOL. O PSOL hoje, como se apresenta, ele tem que se apresentar numa dinâmica de ser o melhor administrador, administrar melhor o capitalismo. De forma que eles vão ser os melhores para mudar esse sistema, reformando ele. Então, para nós, o caminho que o PSOL está indo nos parece muito com o caminho que o PT trilhou. Um outro exemplo é financiamento de campanha. A gente não aceita um tostão, uma grana de empresários. O nosso financiamento é pelos trabalhadores. Eles devem mandar. Até nisso, o PSOL que mantinha uma questão classista, nessa última campanha, novamente, a Luciana Egerro, por exemplo, o PSOL recebeu o dinheiro de uma empresa, um grande grupo de supermercado do Rio Grande do Sul, Zafari. Então, nesse sentido que a gente pode contar hoje, dizer que tem uma independência e princípios, igual a gente, porque a gente sabe que não recebeu o PCB. Mas, nessa luta, a gente vai estar junto com todos aqueles que tiverem a fim de lutar pelos trabalhadores com uma independência e autonomia. Jonas, a gente está chegando ao fim da entrevista. Eu gostaria que você usasse esses instantes finais para deixar seu recado diretamente aos nossos internautas. Então, a participação do PSOL nas eleições é uma participação para a gente dizer, de fato, qual é a mudança que o país vai ter. A única mudança que esse Brasil, esse país, esse Estado vai ter é se tiver um rompimento na maneira de administrar, de governar, de que for feito. Como é que isso se dá? É romper, deixar de administrar e governar para banqueiro, para empresário e governar para trabalhador. Ou seja, todos os recursos que o Estado arrecadar devem ser investidos para a população, para o trabalhador. Investindo dinheiro na saúde, ou seja, precisa de 10% do PIB de toda a riqueza desse país para a saúde, 10% do PIB para a educação, precisa estatizar o transporte, precisa ser tratado tudo isso de uma maneira que reverte para os trabalhadores e não para os empresários. Então, é por isso que a gente apresenta a candidatura e por isso que a gente pede o voto de todos. Para mim, deputado, Jonas, mas também para o nosso candidato a governador, Gilmar Salgado, nosso candidato a presidente, Zé Maria, para a nossa senadora também aqui no Estado, a Rosane. E é por isso que o PSOL está nessa luta, para divulgar nossas ideias, fortalecer a luta e fortalecer a organização e a luta dos trabalhadores nesse país. E aí E aí Obrigado.